Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês, meus amores? No vídeo de hoje, gente, do Glau 15 Dias, é pra mostrar a resenha desse produtinho aqui, tá? Ele é o Forever Nude da Luizão, se tá curioso pra saber como é que isso aqui vai funcionar, gente Roda a vinheta e vem comigo, bora! Então, galerinha, recentemente eu recebi esse produtinho aqui, tá? Da loja Mundo Rosa, e esse aqui é um trio da Luizance, e ele chama Forever Nude, tá, gente? Ele vem com um blush, um bronzer e um iluminador Eu achei a pegada desse produto muito legal O meu é a B e tem uma versão que é a C, tá, gente? Recentemente eu achei o vídeo de companhias da Rosana, um beijo, amor E ela falou lá que custa mais ou menos uns 13 reais no vídeo dela, enfim Vale pelo tamanho do produto, ele é bem grandão, tá, gente? Só que assim, eu amei o produto, inclusive é o que eu estou usando hoje, ó Esse contorno aqui que eu fiz mais marrom, é o do meio O blush também eu estou usando, o leve, claro, né? Que não vou pesar também, ele é um tom mais malva E o iluminador também eu estou usando Então eu vou falar pra vocês o que realmente eu achei O bronzer e o blush, gente, é muito bom e uma pigmentação ótima O iluminador, não gostei Ele é muito branquistado, ele parece uma sombra, ele não tem brilho nenhum Então eu não gostei muito Então assim, tinha tudo pra ser um trio perfeito Mas na verdade é um duo perfeito Não que você não vá usar o iluminador Você pode usar o iluminador pra fazer, iluminar mais da sobrancelha Porque ele é bem sutil Ou fazer uma base de sombra com ele porque ele não ilumina muito O bronzer tem mais partículas de brilho do que o próprio iluminador Então eu comprei esse produto mais pelo bronzer, pelo blush e não pelo iluminador Porque o iluminador, sinceramente, eu não gostei, é horrível Vocês vão ver na hora que eu passar no dedo e no braço, vocês vão ver Ele não pigmenta muito, a fixação dele não é boa E ele solta muito pouco produto Agora o bronzer e o blush, gente Se tivesse só essa parte aqui, eu já seria amar Os dois são muito bons, tá? Então é só isso que eu tenho pra falar dele Agora eu vou mostrar pra vocês a pigmentação dele na pele E no swatch nos dedos pra vocês verem, tá, gente? Então, galera, olhem só como vocês estão vendo aí Tá vendo? Ele é assim, ó, tem o bronzer, o blush e o iluminador Então eu vou pegar pra vocês o blush pra vocês verem Ele tem um tonzinho bem malva Ó, e ele solta bem, tá vendo? Agora o bronzer que eu amei Olhem só esse bronzer, gente, que lindo Ele é bem acetinado E agora o iluminador Ó, tá vendo? O iluminador, como ele é branco, gente, parece uma sombra Parece mais sombra de olho do que... Do que de rosto Agora eu vou passar aqui pra vocês verem Ó, o blush tem muita pigmentação Ele é muito pigmentado O bronzer, então, nem se fala Ele é perfeito pra fazer também Sombra, esfumado no olho E o iluminador Que é super fraquinho E não tem brilho nenhum Eu não gostei Muito esbranquiçado esse iluminador Eu acho que eu não vou gostar também dos outros Não sei ainda Eu preciso ver primeiro É, pra comprar aqueles unitários Pra ver Mas, gente, o blush E o bronzer Vale super a pena Olhem só Eu passei ele aqui na pele E eles ainda estão bem pigmentados Ainda no meu dedo Eu gostei bastante desse Desse duozinho aqui, ó Então, galera Como vocês podem ver É, aqui na minha pele O blush, ele pigmenta bem E o bronzer também Só o iluminador Que deixou muito a desejar Então, não compraria Esse iluminador Se ele vendesse separado, tá? Mas, se você tá afim De um produto bacana Ou se você gosta De um iluminado Mais sutil Ó, eu vou passar o iluminador Aqui no meu rosto Pra vocês verem, ó Se você gosta De um iluminado mais sutil Um iluminado mais discreto Pra quem gosta Vai Compre esse produto aqui Pra quem gosta Agora, se você é como eu Que gosta de andar Com brilho na pele Que gosta de Sabe, de deixar uma vez bem fina Aquele iluminador bem lindo Invista no iluminador Mais brilhoso, tá, gente? Mas, enfim Eu acho que vale a pena comprar Esse produtinho Porque Se você não usar Essa parte do iluminador Como eu falei Você pode usar Com uma base de sombra Pra iluminar A baixa sobrancelha, tá? Então é isso, meus amores Vai ter foto lá no Instagram Vai ter foto No blog também Comentando mais sobre ele Se vocês gostaram Cliquem em gostei pra mim Se você já tem esse produto Se deu certo com você Comente aqui embaixo Se você tem a versão A dele Também comente pra mim Que eu quero saber Se a versão A é melhor do que a B É isso, tá? Até o próximo vídeo Tchau! Mua! Mua!